Mais um ano passou, né gente? Então vamos encerrar esse ano super bonitas Tentar dar o melhor de si porque a vida continua E esperamos que 2023 seja um ano maravilhoso pra todo mundo E eu vou mostrar umas roupas pra vocês entrarem um ano Pra quem segue a tradição e gosta de entrar de branco Vou começar com essa bata italiana linda de seda Tem um movimento maravilhoso Ela não faz volume, gente Ela fica bem caidinha Então é uma roupa assim que fica tão bonita como uma beluda Com uma calça, enfim, veste muito bem Olha o movimento dessa blusa Agora eu vou mostrar pra vocês essa outra blusinha Que é uma graça Que tem esse bordado aqui, esse recheio Que chamava antigamente, não sei se ainda chama Na manga Que é de viscose, um montãozinho Olha que linda A gente combinou com essa bermuda aqui Em sarja Que fica uma roupa pra quem tá na praia Bem legal E bem despojada e descontraída Pra vocês ficarem bem à vontade E comemorar muito Beber todas, né gente? Olha essa calça em lese Que maravilha Ela tem um forro até essa parte aqui Então vocês podem usar tranquilamente A gente combinou com essa blusinha Que é de ombro a ombro Tipo ciganinha Bem leve Isso aqui é uma delícia no corpo, gente E vocês ficam assim Bem modernas e super bonitas Aqui vocês podem botar com uma sandália Em metalizada Fica linda Tanto como um tênisinho Que também vai ficar super show Esse vestido aqui É uma graça no corpo Ele é uma malha imitando lese Então conforto só Ele é um comprimento midi Pra quem não quer mostrar o braço Olha que amor Essa manga Ela fica no cotovelo E o decote quadrado Que valoriza o colo Que fica bem elegante Olha que graça esse vestido Agora, nessa mesma proposta Do decote ciganinha e tal Nós temos esse conjunto Olha o que é essa cestão Esses abacaxis Eu acho um charme Ele é meio douradinho, tá? É um bege puxando com o dourado Que tem a saia Bem ciganona Olha que graça E vocês não se preocupem Que não fica a crocche aparecendo na barriga Se tu quer deixar aparecer a barriga Tu puxa a blusinha Senão tu pode deixar bem na cintura Que vai ficar como um vestido Olha que elegância essa roupa Eu particularmente acho linda essa estampa Agora eu mostro pra vocês Esse chemise em linho italiano Classo Dérrimo Olha o que é isso Vocês podem usar só ele Como vestido Como pode usar aberto Como a bermuda E como pode usar uma terceira peça Colocando em cima de qualquer slipdress Enfim A produção que vocês fizerem aqui Vai ficar elegante Porque ele por si só Já fala por si Outra roupa que eu acho linda É esse vestido aqui Que é o meu favorito Vocês tem que ver esse vestido no corpo Ele não marca nada Ele tem aqui esses detalhes Olha que tem bolso na lateral E olha que charme esse vestido atrás É um vestido pra quem gosta De roupa mais ampla Porque ele não modela Não marca nada Então ele desce com bastante movimento E um vestido que fica assim Pra aquela que gosta de roupa ampla Com movimento É o vestido ideal Além de tudo Um vestido que vocês podem usar Durante o ano Com certeza Outra roupa linda Gente Esse macacão Que eu também acho Muito elegante Ele fica abusadinho aqui Vocês podem deixar ele mais aberto Ou menos E tem a vantagem Que tem essas Essas presilhas aqui Que vocês Durante o ano Fica o branco No inverno é chiquérrimo No meio e estação também Vocês podem colocar manga E deixar de manga longa Então é uma roupa Super usável E agora Pro reveillon Então fica um chave Vocês podem dobrar embaixo Usar com sandália Ou com tênis Isso aqui Vai depender de onde vocês estiverem Esse outro vestido aqui É em tule Também um vestido Que não marca Absolutamente nada Quem acha que vai marcar Uma barriguinha Uma coisa assim Fica despreocupada Vem provar esse vestido Porque quem prova Leva Essa modelagem É ótima Porque ele realmente Deixa a gente Bem longe Linha Sem marcar nada E a manguinha Olha que graça Bem leve Uma roupa leve Gostosa E vocês ficam Confortáveis E bem elegantes E por último Gente Esse aqui também Que é um dos meus preferidos Esse vestido É de uma malha Tipo camiseta Mas um pouquinho Mais encorpada Porque ele não fica Transparente Esse bordado A mão aqui Que é muito chique E atrás Ele é todo liso Tem um bolsinho Aqui na lateral Com tecote V Isso alonga Muito legal Deixa a gente Mais alongada E realça Todo o nosso bronzeado Que com certeza A gente vai estar bronzeadinha Gente Eu e a Ari Desejamos pra vocês Um ótimo ano E aguardamos todas No próximo ano Porque gente Vocês sumiram Tem muita gente Que resolveu Ficar em pandemia Até agora Um beijo E até o ano que vem E até o ano que vem E até o ano que vem